Eu saí ali da torcida jovem agora, mas eu tava até agora. Fazia tempo que eu não postava vídeo no canal, mas eu vou postar por conta de um motivo. Não é pro Santos estar ganhando, é o jeito que o Santos jogou hoje. O Messias jogou de bola, o Camacho dando raça, o Lucas Barbosa dando carrinho. Eu nunca cobrei com qualidade, craque. Não precisa cobrar, ninguém nasceu craque de bola. Mas os caras tem que saber que veste a camisa do Santos. Então eu vou fazer um vídeo hoje pelo que eu vi aqui. Eu vi o que eu queria, cara. O Santos deu raça. Copa do Brasil, jogo importante. Torcida veio, lotou. Torcida lotou. 160 reais o ingresso. É uma falta de vergonha na cara. Eu tirei foto. Deu tempo de eu tirar foto da bandeira. Os caras trouxeram a bandeira falando que é uma vergonha, que o futebol é do povo. E aí a polícia militar do estado de São Paulo fez o favor de tirar. Eles tiraram a faixa. Então primeiro, parabéns ao Santos pelo clube. Parabéns ao Aldair, que deu uma cara. Deu uma cara ao Santos. E principalmente, parabéns para a torcida do Santos pelo clube. Todo mundo tira sarro, fala que nós não temos torcida. 160 reais o ingresso. E a gente lotou o nosso espaço. Vamos acreditar, Sardes. Esse ano vai ser melhor. E a gente lotou o nosso espaço. E a gente lotou o espaço. E a gente lotou o espaço.